Venceu e deu um passo grande, agora a gente no próximo jogo é 0 a 0 também, vamos respeitar os caras, não está nada decidido, a gente tem que buscar o nosso resultado e prevalecer a nossa força, é a nossa força que tem que prevalecer, a gente vai buscar o nosso resultado, por quê? Porque nós somos melhores em campo pessoal, agora vamos juntar as nossas forças, as nossas energias para mostrar que nós somos... Seleção do AMS 1, 2, 3, o libera! 1, 2, 3, o libera!